Extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Rádio Misturema Online, onde os amigos se encontram Rádio Misturema Online, onde os amigos se encontram Em www.rádio-misturemaonline.com.br Seja um membro pagante, vem com a gente, vem Às vezes é muito raro, é Falar é complicado, quero uma canção Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Conexão Brasileis, aqui na Sorradinha Vem